É uma cesta básica que um filho de Deus mandou para o senhor, viu? Foi o filho de Deus que mandou. Pronto, aí vamos botar lá na mesa, todo local que esteja mais claro, né? Na mesa mesmo, na sala de Deus. Foi o filho de Deus que mandou, que ele não quer se identificar, Deus abençoe a ele, Deus abençoe a família dele, os negócios dele, tudo onde ele botar a mão, Deus abençoe, não é, Cepiá? Com certeza, é, Deus criou. Pronto, aqui vem completo, viu? Completo, olha, Cepiá. Completo, olha. Você reage, dona Esmeralda. Que Deus abençoe a toda a sua família e a mim também, a todos, e essa grande estrela que está aqui. É, agora, aí tem cinquenta, assim, ele não sai dez reais, eu entrego já os dez, né? Paulo Alves também mandou cinquenta reais para o senhor. Paulo Alves. Obrigado. Vai, meu filho. Deus que abençoe aí, Estê. Tá bom, meu filho, vai com Deus. Muita felicidade para vocês todos aí. Amém. A casinha dele é ali, pessoal. Olha aqui, eu vou chegando aqui na minha casinha. É. Ó. E aí, seu Piazinho. Fica, seu estrela. Como é que está, meu filho? Tudo bom, meu filho? Tudo de boa, filho. Beleza, era para ter vindo mais cedo, demorei um pouquinho. Tá. Eu estou vindo de arco verde. Eu sei. Aí demorou. E aí, o senhor, está tudo certinho? Está, graças a Deus, né? Pronto, e o sol está quente, né? Está quente, tá. E aí, Tia. Pronto. Eu vim trazer aqui, deixar aqui uns recebidos para o senhor. Com certeza. Eu. E no próximo vídeo, a gente já vamos falar sobre a casa. Está bem. Que nós vamos construir. Está. Ok? Com certeza. Hoje é só os recebidos. Está certo. Não é isso? É. E aí, seu Francisquinho, chega para cá. E aí, Estê. Como você está? Como é que está o senhor? Estou bem, graças a Deus. Tudo bem? Beleza. Primeira. Vou buscar seu piazinho dentro da armada. Estava na mata, seu piazinho. Estava na mata, uma areia que está afundando, eu com o pé meio duíto. E aí, eu estou aqui só. E foi. Pessoal, esse aqui é o seu Francisquinho, ele também é personagem dos meus vídeos. E hoje ele veio aqui porque eu pedi para ele vir avisar a seu pia, né? É. Que eu vim para cá hoje. É. Porque ainda aqui é através de recados, né? A comunicação. É bom, né? É bom. Sempre que vai chamar um ou outro. Não é isso aí, seu piazinho? É isso. Está abrindo tudo junto, já sempre fica lá, né? Vamos entrar logo nas coisas que tem aqui, Roberto? Não é isso aí, você ir virando. Chega para cá, seu Francisquinho, vamos fazer aqui um negócio. Pessoal, sejam bem-vindos aí ao canal Estrela Alves. Se inscreva aí no canal, dê aquele joinha e vamos ajudar o canal a desenvolver. Para a gente ajudar essa galera também através do canal e de você que está assistindo de bom coração. Ok? Deus abençoe a todos e vamos começar a trabalhar. Seu Francisquinho, ou seu piazinho, vem pegar lá com isso aqui, meu filho. Olha, isso aqui é uma cesta básica que um filho de Deus mandou para o senhor. Dê esse aí? Viu? Foi um filho de Deus que mandou. Pronto, aí vamos botar lá na mesa. Ou no local que esteja mais claro, né? Na mesa mesmo, na sala dele ali. Eu abro. O senhor abre a janela. E aqui, seu Francisquinho. Aqui é uma coisa sua também que eu trouxe. Isso. Eu vi? Algumas coisas aqui que o pessoal mandou aqui, daqui a pouco o Roberto vai falar. E outras que eu trouxe para o senhor também, que eu sabia que o senhor estava aqui hoje, né? É uma benção de Deus, né? O tato no chão, porque o velho está cansado já também. O velho, cada dia que eu posso, fica mais cansado. Amanhã eu completando 51 anos já. 51 anos. Já amanhã. Se Deus for permitir, nós... É uma benção de Deus. É tudo, pelo amor de Deus. Deus, quando ele sabe o que é que faz, né? Você vem aqui, Roberta. Veja logo aí. Essas coisas aqui... Essas aí foi da professora Patrícia, lá de Tupanatinga. Professora Patrícia, viu? É, que mandou, viu? Deus te abençoe, professora. Patrícia. Obrigado aí, professora Patrícia. Deus te abençoe. Viu? Estamos aí, viu? Muita felicidade a vocês todos, a todos que estão ajudando, né? E veio para o senhor Francisquinho, que ele precisa também, viu? Vamos lá, que Deus quiser. Vê se quando eu trago a gente, dá uma seirinha para ele, né? É isso. E ele também precisa. E recebe doações também, né? Está sempre recebendo. Obrigado, Deus te abençoe todos que estão me ajudando. Obrigado, Patrícia. Todos, né? E essa aqui é a outra feira que eu trouxe. Isso aí foi o que a gente fez. É. Eu fiz lá, passei no mercado, fiz, né? Sabendo que o senhor estava aqui, pronto. Está aí a sua fecha. Pronto, é uma benção de Deus. Deus te abençoe todos que estão... Viu, meu filho? Estão vendo a minha situação, que a nossa situação é essa mesmo, né? Nós temos que agradecer a Deus assim, de que a gente pode viver, né? Não é mais, não é menos. Mas é isso aí. É uma benção de Deus. Vamos para cá, senhor Francisquinho. Vem para a sombra. Primeiro, aquele abraço. Entra, senhor Francisquinho. Pode entrar para cá. Sim, eu também. Vocês viram que o senhor ficou fora da mídia, viajou. Foi. Tá bom, vamos abrir tudo aqui para você, os pãozinhos do senhor, que o doce aí. E a sexta, aqui foi o filho de Deus que mandou. Pegue uma faca para cortar. Foi o filho de Deus que mandou, que ele não quer se identificar. Deus abençoe a ele. Amém, né? Deus abençoe a família dele, os negócios dele. Tudo onde ele botar a mão, que Deus abençoe, né, senhor Pia? Com certeza, é. Se Deus quiser, Deus é o meu filho. Pronto, aqui vem completo, viu? Vem completo, olha, senhor Pia. Completo, olha. Olha, até o Danulinho veio aqui também, viu? Foi. Tudo, tudo, tudo. Nem tudo, nem tudo aqui, olha o que o senhor está pensando aí, olha. Olha o feijão. Que beijão, né? Eita, que benção. Olha, rapadura, uva. Olha. Sempre por tudo, Deus abençoe. Eita, leite, tudo, 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 margarina. Olha, rapaz, por isso que estava pesado, né? Não é? Bem malado estava, né? Bem maladinho, rapaz. Olha que maravilha, olha que benção, olha. Deus abençoe esse grande homem. Olha. Quando essa benção de Deus. Deus te abençoe, irmão. Olha, seu Piazinho, está vendo aí? Olha que maravilha é isso. Olha que coisa linda aí, Roberto. Ele está aqui, ele é feio aqui. Mas é escuro, é Deus. Tem de tudo, tem de tudo, irmão. Tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Pronto, eu não vou desarrumar não, que aí depois você vai arrumar aí, viu? Pronto, foi um filho de Deus que mandou. Que Deus abençoe. Essa grande pessoa. Deus te abençoe, irmão. Que mandou essa cesta. É. Pronto, e agora, o seu Francisco, venha para cá. Gente, seu Francisco, sai do sol. Está pegando ela aí, Roberto? Está pegando. Vou ajeitar aqui. E aqui mais outros, filho de Deus, que mandaram. Emerson Pereira de Souza, São Lourenço da Mata. Um abraço, Emerson. Deus te abençoe. Emerson Pereira de Souza. Eu agradeço a ele. Deus agradeço. Ele mandou. De coração, Emerson. Emerson Pereira de Souza. E o bichinho mandou. Deus abençoe. Desde o dia 20 de setembro, né? Ela está o quê? Ela está com os 12 dias que ele mandou esse dinheiro, viu? Ela não tinha vindo gravar com o senhor ainda, né? Pronto, Emerson. Vai estar em mãos agora, viu? São Lourenço da Mata. Um abraço aí para a galera de São Lourenço da Mata. Que está em peso assistindo lá em São Lourenço. Muito obrigado aí. Deus abençoe a todos que estão assistindo. É uma benção. É. Aí veio cem reais também. Veio cem reais. Aqui é de seu Luiz, né Alberto? Seu Luiz e Dona Esmeralda. E Dona Esmeralda Paulinha. Lembra Dona Esmeralda? Lembro, sim. Que deu as botinhas. As botinhas estão aqui. As botinhas estão aqui. Olha Dona Esmeralda. Que Deus abençoe, Dona Esmeralda. E mandou para o senhor também. Muito abraço. Foi, Dona Esmeralda. Mandou as botas para o senhor também. Pronto. Aí seu Luiz e Dona Esmeralda Paulinha. Eles estão mandando cem reais. Entendeu? Cem reais de Dona Esmeralda. Estou recebendo, Dona Esmeralda. Que Deus lhe abençoe a toda a sua família. E a mim também. E a todos. E a essa grande estrela que está aqui. É. Agora eu vou... Aí tem cinquenta, sim. Ele não sai dez reais. Eu entrego já os dez, né? Paulo Alves também mandou cinquenta reais para o senhor. Paulo Alves. Obrigado, Paulo Alves. Que Deus te abençoe. E a toda a sua família. Paulo Alves no Alphaville. Alphaville, Pernambuco 2. Aqui no Recife. Na entrada do Recife, pessoal. Paulo Alves, ele é corretor. É corretor lá no Alphaville. Já tem uns dez anos. Desde quando o Alphaville iniciou. Que é Paulo e a família. Rita também. Rita Arruda. Rita é corretora. A esposa dele. Paulo Bruno também é o filho dele. É corretor também. Deus abençoe. Lá no Alphaville. Viu, pessoal? Olha, vocês precisaram de terreno para construir. Tem dois condomínios. Alphaville 1 e Alphaville 2. Vocês precisaram, se vocês quiserem ir lá morar em condomínio. Lá é um conforto maior do mundo. E segurança. É claro que os Alphaville são conhecidos. Que é o Brasil inteiro. Então, o Paulo já trabalha há mais de dez anos lá. Ele é corretor lá. E outra coisa, pessoal. Também eu sou o corretor. Não é, seu Pia? Com certeza. Quando vocês forem comprar a Paula lá no Alphaville, liga logo para mim. Porque eu lembro que você está lá para o Paulo, viu? Para ficar na comissãozinha. Para eu também trazer as inscrições. Comissãozinha, Alphaville 2. Comissãozinha. Comissãozinha do Senhor. Aí o seu corretor também. Quem quiser comprar na Alphaville, me procure que nós vamos lá procurar Paulo lá. Eu que tenho de casa, de alto padrão também. É uma maravilha. Viu, Paulo? Então, Paulo mandou 50 reais. Deus te abençoe. Abençoe você e sua família. Rita, Paulo Bruno, Paulo Henrique, Paulinho. Comissãozinha do Senhor. Não é, seu Pia? Aí ele mandou 50 reais. Então, 50 reais de Paulo Alves, 50 reais com mais 10 de Emerson, deu 60 reais. Que Deus te abençoe, Paulo. Para entregar os 160 reais. Que Deus te abençoe a todos e a sua família. E a você. E como eu sabia que o Senhor estava hoje aqui e fez essa corrida hoje aí, foi o pombo correio. Pô, meu Deus, é que eu estou de casa nesse homem. Foi o pombo correio. Aí eu vou deixar aqui 40 reais para o Senhor. O que você é do meu mesmo, viu? E esse aqui é meu. Dois reais. Vamos ficar lindos. Pronto. Pronto. Estava a besta de Deus, né? É isso aí. Pronto, seu Pia. Olha. Pessoal, hoje foi só o vídeo de recebidos para seu Pia. A partir da semana que vem, seu Pia. Viu, pessoal? Vamos se ligarem aí porque nós já vamos começar a campanha da sua casa. Tá certo. Vamos fazer. Se Deus quiser mais. Pessoal, esse mês nós termina a casa de Dona Juraci em nome do meu Jesus Cristo. Do nosso Senhor. Nós vamos terminar com muita alegria. Deus quiser. Deus quiser. Vamos terminar. Está chegando no finalzinho ali. E já antes de terminar, já vou começar a campanha da casa do Senhor que também já está aqui. O cantinho já está limpo. Já. Viu, pessoal? Mas quem que já quiser ir mandando o dinheiro já para casa, para construir a casa dele, é até bom. Porque quando a gente for fazer o primeiro vídeo da semana que vem, nós já diz, olha. Nós já tem X. Né? É. Nós já tem X na conta de seu Pia. O Pix é o mesmo, é o DDD 8798122, que é o mesmo telefone, né? Aí você faz o Pix e manda pelo Zap. DDD 8798122, 386. Sempre que mandarem valores, aí vocês dizem. É para seu Pia, é para a construção. Porque agora nós entregamos em mãos. Dá uma berça. É. O entregador é uma berça do Senhor. É, esses valores em mãos. Agora os próximos, os próximos nós já vamos deixar guardado, uma poupança para ele. Porque a gente fez o valor de 2 mil, que é longe, né? Da cidade para cá, uns 14 quilômetros. Então faz um valor aí de 2 mil tijolos. Aqui na nossa cidade o tijolo é a 700 reais. O mileiro. Né? A telha 650. É 650, né? É. E eles trazem uma quantidade que compensa também. Porque para trazer aqui, eles entregam a 750 o tijolo. Mas para nós eles estão entregando a 700. Então quando a gente fizer uma quantidade ali de 2 mil tijolos, de uns 10 sacos de cimento, tudo, né? Aí a gente compra, pega o dinheiro, compra e já traz e já inicia aí, né? Ah, é. E também dinheiro para o pedreiro. Vamos ter que pagar pedreiro também, né? E aí a gente acelerar a obra. Não é isso? É. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça do nosso amigo Seu Piar, que o bichinho também precisa aí para nós fazer a casinha dele. Seu Francisquinho, é um... Como é que diz, Seu Francisquinho? Foi um abençoado de Deus também. Ele recebeu uma casa, pessoal. Recebeu uma casa. Da igreja. Deus te abençou. E deu completinha, tá lá. Para todo mundo ouvir, para todo mundo ver, né? É. A igreja... Aquele promete nunca falta. Foi da igreja CCB, né? É. Congregação do Brasil. Congregação do Brasil. Um abraço para todos os irmãos aí da congregação do Brasil. Um abraço para todos, 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 né? Isso é verdade. Deus te abençoe em todos, né? Fizeram a casinha dele aqui, sem fazer propaganda, sem nada. Vieram só gravar com ele, perguntar... Até hoje, até hoje, ninguém tem nem notícia deles. Não é? Onde eles estão para lá? Que Deus te abençoe eles, onde eles estiverem. Ou seja, eu achei que... Eles não gostam de amortar. Muitos anos não fazem as coisas de amortar. Isso não, eles não... Chega, me arrepia. Não trabalha, né? E depois vieram, já trouxeram... Já trouxeram as coisas, pronto. E foram-se embora, ninguém sabe nem quem foi. Graças a Deus. Mas sabemos que é o pessoal da igreja CCB, né? Pronto, é. Congregação do Brasil. Meu Deus que me abençoe todos. Mas quem quiser ajudar o Sr. Francisquim também, ele trabalha do alugado também. Aí está sempre precisando. Ele deve do alugado. Se o que Deus tocar no coração aqui puder... É de uma cesta básica, de uma ajuda. Mande, pessoal. Pode mandar. Mande cesta para ele. Nós trabalha, nós faz tudo. Mande cesta para ele. Nós temos vídeo aí com ele, também entregando cesta, né? Obrigado ao nosso irmão Claudinei, nos Estados Unidos, e Dona Benedita, que foi a gente que mandou a filha, né? Pronto, Deus que abençoe todos, que ajuda a gente, né? Pronto, e Deus abençoe a todos. Vamos aguardar o próximo vídeo, que é da campanha Já da Casinha do Seu Piá. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. E está aí, nossos personagens, e de vocês também. E vamos ajudar essa galerinha aqui. É isso. Se Deus quiser, né? Então é isso. Um abraço para todos. Deus abençoe. Quando eu estava com dinheiro, todos me chegavam a perder. Depois que eu ficar sem dinheiro, eles estão me escoraram. Hoje eu não tenho nenhum pé de eu, porque eu não vivo na... Aqui é o cantinho da casa, pessoal. Não vivo nem quero. Vai ser aqui. Eu sei que não é santo, então tem que eu. Mas nós temos que fazer por onde. Não quero desportar ninguém com a família. Bota sua caixa aqui, seu Francisco. Acusa. 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 Pega o baixo. tu vai dirigindo tchau seu piar que pezão de tamboril coisa mais linda cobrindo a estrada aqui olha o tronco dele um abraço aí seu Ademaro eita homem de coração bondoso e dona Lourdes no sítio Canela olha que coisa linda aí pessoal seu tamboril meu amigo seu Ademaro Deus te abençoe meu irmãozinho seu Ademaro é mais um seu Ademaro é mais um coração bondoso nós temos no canal é isso aí pessoal esse tamboril fica aqui no sítio Baixir aqui é o lado do Oidágua próximo aqui é a Canela e é muito bonito demais meu amigo José de Oliveira José de Oliveira conhece aqui também esse tamboril é daqui ó a família dele é daqui do lado José de Oliveira também é mais um coração bondoso de Deus aqui ajudando no canal também um abraço meu irmão José de Oliveira São Paulo pega sua caixinha eita olha você aqui pega aqui você aqui leva uns cobrancos levando pra casa eu gostei de arredar tudo não tem nada no mato aqui pessoal aqui eu penso que Deus performa pra nós Deus é maravilhoso Deus cabeçoe todos muita felicidade pra vocês todos aí amém a casinha dele é ali pessoal vou chegando aqui na minha casinha até mais viu Deus cabeçoe amém tchau tchau tchau